Bem-vindo ao canal aí, falando mega anúncio já, tô mostrando aqui esse super, uma lancha não, acho que você deve ser um minhado, ele tão confortável assim, vou mostrando a vocês aqui ó, uma belezura aqui pessoal, é muito show mesmo, o negócio é top, pra quem quer passar o final de semana né, pro lazer tá aqui ó, excelente, excelente mesmo, dá pra fazer uma festa aí também, um barco desse, é pessoal, e lembrando que eles são lançadores do LX né, quem tem interesse, Olha lá no site, página 2 de janeiro né, muito top mesmo, caraca, ó, é uma casa flutuante né, ó o banheiro, nota 10, ó, vai acomodar toda a família tranquilamente né, caraca, caraca, show mesmo, ó pessoal, a parte de cima lá aqui, pilota a lancha, Super conforto né, tem mais uma área aqui ó, em cima, é o deck que chama né, não tem muito, muito bonito mesmo esse barco ó, caraca, é não sei, acho que se desse um gerador, não sei, é o motor dele aqui, novinho, novinho ó, vocês podem observar aqui, O motor é zero, 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 eu não vou olhar aqui as características que o proprietário colocou, Deixa eu se informar aqui, deixa eu ver, uma foto aqui bem, olha pessoal, Olha vocês aqui, um barco desse aqui, cara, porque tava mais de um barco, todo final de semana, uma pessoa que tava nesse barco passeando, porque é um baita de um barco, hein, vamos olhar aqui as características que colocaram aqui, É, pessoal, o proprietário, ele pede 2 milhões e 190 mil né, é o Chance Phantom 500 né, 2008, Volvo né, 39, 575 HP, 750 horas, Não sei, não sei, não, troco, é, troco também, ele pôr, menor valor né, o barco do menor valor, ele tá localizado no município de Rio de Janeiro, no bairro Itanhaangá, né, que tiver interesse pessoal, Mas lá no site né, é um barco muito top mesmo, tá vendo aí ó, mais um super anúncio aí pessoal, olha, pra quem aí não conhece, ainda aí no Rio de Janeiro, um super aluguel de lancha aí, Você aluga essa lancha, pra passear, fazer churrasco né, aquele velho parceiro aqui ó, né pessoal, aquele super churrasco aí, muito barato mesmo, uma lancha dessa aqui, pra você passar o final de semana, 2 mil reais né, É, muito barato pessoal, e quem tiver interesse ó, aqui em Angra do Rei né, Angra do Rei e, é a Lancha Phantom 300 né, espaço confortável, e tá localizado no município de Angra do Rei, Barro Bracuí, Barro Bracuí. Pessoal, uma super lancha aí ó, vou mostrar aqui a vocês ó, olha o conforto desse barco, Caraca, parece um apartamento né, um apartamento que foi planta,